Olá, segundo ano. How are you? Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Beijo no coração de vocês, tá certo? Vejam, hoje nós vamos fazer correção, tá? Da revisão do livro. Abram na página 46 e 47, tá certo? E vamos corrigir? Posso começar? Quem não pegou o livro ainda, pausa a aula, pega depois da play, tá certo? Vamos lá. Observe the pictures and check. Olha a imagem e marque. Marcar o nome correto da imagem, certo? Letra A. Vocês marcaram o quê? Sofa, não é? Porque é sofá. Letra B. Television. Televisão. Letra C. Wardrobe. Não é? Guarda-roupa. E letra D. Stove. Fogão. Ok? Marcaram direitinho, corrigiram, acertaram tudo? Muito bem. Segunda questão. Read and paint. Leia e pinte. Vocês leram a frase e pintaram a pia, não é? Ó, a pia. Pintem melhor do que a tia, que a tia tá aqui perdida com esse mouse. Qual foi a frase? The sink in the bedroom. A pia está? A pia está dentro do banheiro. Ó o in aqui que nós estudamos, lembram? In. Dentro do banheiro. Letra B. The telephone is on the table. On significa em cima. A tia já explicou, não foi? Então, vocês pintaram também o telefone. The telephone is on the table. Não é? Continuando a frase. And e the chair is under the table. E a cadeira, ó, está embaixo da mesa. Vocês pintaram direitinho? Traduziram a frase direitinho? Entenderam? Não é? In significa dentro. On, em cima. E under, embaixo. Todos pintaram direitinho? Ok. Vamos seguir? Página 47. Match. Aqui é só para ligar o brinquedo ao seu nome correto. Bem fácil, né? Vocês já sabem todos. Então, primeiro, letra A. Repitam. Merry-go-round. Que é carrossel, né? O que gira, que eu fiquei me batendo querendo saber o que era. Letra B. Jump roll, pula corda. Que vocês brincam muito lá no pátio do magistral. Letra C. Hopscotch. Que é amarelinha. E letra D. Sandbox. Que é caixa de areia. Ok? Quarta questão. Complete. Tá? Vocês vão completar com os nomes dos brinquedos. E vão completar também com aquelas palavrinhas que a gente ensinou. Diz. Se estiver perto. Não é? E for plural. Se for mais de um. E doze. E aqui, ó, na letra C. Se for plural e estiver longe. Então, vamos lá. Letra A. Ficou como? These are swings. Ó, no plural. Olha o S no final. Estes são. Estes no plural. São balanços. Letra B. Ó, mudou. Na letra A foi these. Na letra B será? Those. Those are scissors. Ó, aquelas. Olha, eles estão na gangorra. Gangorra. Não, eles estão mostrando de longe. Aquelas são gangorras. Na letra A. Notem que a menina está no brinquedo. Está perto. Então, nós usamos these. E tem mais de um. Plural. Na letra B, eles estão longe. E lá também tem mais de uma gangorra. Por isso, está no plural. Those are scissors. Aquelas são gangorras. Ok? Letra C. Ó, se eles estão longe, eles vão usar those. Are, porque é plural. Slides. Aqueles são escorregas. Ok? Letra D. These. Por que these? Porque ela está no brinquedo. Então, vai ficar como? These are monkey bars. Estas são barras de macaco, né? Que a tia falou. Ok? Vamos seguir. Já a tia mostrou uma coisa legal que vocês podem fazer aí nessa quarentena. Ó. Deixa eu diminuir. Vejam. Essas crianças da imagem fizeram um pictionary. Sabe o que é isso? Desenha o objeto, o que vocês estão estudando e escreve o nome embaixo. Ó. Por exemplo, eles desenharam fogão, escreveram embaixo stove, desenharam gangorra, cissa, amarelinha. Tem outros desenhos que eles fizeram. Então, vocês podem fazer isso também. Podem pegar as palavrinhas novas que vocês acabaram de aprender. Desculpa. Fazer desenhos e escrever em inglês. Passa o tempo de uma maneira legal e ainda aprende. Não é? Vamos lá. Vamos iniciar o quinto capítulo. Coloquem aí na página 50 e 51, por favor. Quem já assistiu esse filme? Madagascar. Já assistiram? Ok. Vou fazer as duas perguntas pra vocês, tá? Você já assistiu esse filme? Em caso afirmativo, compartilhe a história com seus colegas. No caso, não podemos compartilhar agora. Mas, em breve, vamos compartilhar. Não é? Então, quem já assistiu sabe que é um filme sobre animais. Eu vou deixar o trailer pra vocês assistirem, tá certo? Sobre animais. Quatro animais que são muito amigos, que saem, fogem do zoológico de Nova York, lá no Central Park. Eles fogem e vivem uma grande aventura, não é? Assistam, que é bem divertido. Letra B. O que é que eu quero que vocês façam? Circule os animais que aparecem na imagem. Letra B. Circule os animais que aparecem na imagem. Ok? Vou dar um tempinho pra vocês circularem. Observem. No livro tem quatro animais na imagem grandona, não é? E aí vocês vão circular os pequenininhos que são iguais ao que aparecem na imagem grandona. Tá bom? Circularam? Vamos corrigir. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Nós temos o quê? Aqui. Girafo. Não é? Igual. Pequeno e grande. Ó. Temos também. É... Hippo. Que é hipopótamo. Nós temos monkey. Macaco. Não temos. Tiger. Também não temos. Nós temos lion. Então, zebra. Não é? Mas não temos tiger. Vocês já sabiam os nomes desses animais em inglês? Vocês vão aprender vários agora. Vamos lá? Já tinha diminuído aqui a tela. Só um instante. Pronto. Agora que vocês já corrigiram a página 50, já fizeram, já identificaram o nome dos animais. Os nomes dos animais do filme. Quais são os animais que participam do filme? Que tá aí na imagem grandona. Zebra. Lion. Hippo. E giraffe. Não é? E os animais que vocês circularam, que são iguais os que aparecem na imagem grande do filme, é giraffe e hippo. Nós não temos monkey e tiger. Ok? Agora, coloquem aí na página 52, tá? Página 52. Deixa eu ver se eu consigo baixar sem mostrar a resposta pra vocês. Deixa eu dar um zoom. Pronto. Na página 52, tem uma imagem aí. Do que vocês acham que é essa imagem? Preste atenção. Primeira opção. Book cover. Segunda opção. Letra D. Letra B de bola. DVD cover. Cover significa capa. Vocês acham o quê? Que é uma capa de book. O que é book? Ou uma capa de DVD? Observem aí. Observem bem, que dá pra anotar. Já observaram? Já marcaram? Vamos aqui, olha. Preste atenção. Aqui em cima, ó. Ó. Uma dica. DVD, não é? Vocês marcaram o DVD? Muito bem. DVD cover. É a capa de um DVD. Que deve contar como é que os ursos vivem, não é? O que vocês acham que deve ter nesse DVD? Deve ser legal. Eu gosto de Animal Planet. Viver a vida dos animais. O que vocês vão fazer aqui agora? Preste atenção. Vocês vão colorir. Color. Vocês gostam de pintar, não é? Vocês vão colorir o animal que aparece na capa do DVD. Qual é esse animal? Aqui embaixo nós temos três animais. Cat. O primeiro. Cat. Gato. Temos o segundo, que é dog. Cachorro. E o terceiro, que é bear. Urso. Então, vocês vão colorir o... Muito bem. Vocês vão colorir o urso. Vamos lá? Vou pintar o meu. Pintem aí, de vocês. Vou pintar o meu de marrom também, tá? Só que esse marrom é bem clarinho. Estão pintando aí, de vocês? Pintem aí, direitinho. Estou pintando aqui, para passar mais um tempinho aqui com vocês. Comentem as atividades. Vocês não estão comentando as atividades. Realizem todas as atividades. Comentem, tá certo? Se estão gostando, se não estão. O que é que precisa melhorar. Estou sentindo falta de vocês, viu? Ó. Já pintei o meu. Já pintou o de vocês? Enquanto vocês terminam de pintar, a tia vai colocar o áudio. Da próxima página. Da página 53, tá certo? Vão pintando aí. Rapidinho. Porque daqui a pouco a tia vai tocar o áudio. E vocês vão ter que parar para repetir, tá certo? Já pintaram? Posso tocar o áudio? Track 23. Ó. Quem não terminou ainda, faz uma pausa. Termina de pintar daqui a pouco. E coloca na página 53. Na página 53, tem alguns animais bem legais. Nós vamos aprender agora como é que falamos o nome deles em inglês, tá certo? Vamos lá? Vou deixar tocar uma vez sem parar, depois eu te repeto com vocês. Be. Alligator. Bear. Eagle. Elephant. Giraffe. Hippo. Lion. Monkey. Tiger. Zebra. Ok. Vamos mais uma vez? Agora repetindo. Vocês repetiram? Repetiram aí? Vamos lá? Vou repetir junto com vocês. Vamos lá. Deixa eu te iniciar. Track 23. Alligator. Alligator. Bear. Bear. Eagle. Eagle. Elephant. Elephant. Giraffe. Giraffe. Hippo. Hippo. Lion. Lion. Monkey. Tiger. Zebra. Zebra. Repitam mais uma vez essa parte do vídeo. Voltem à aula. Repitam mais. Pra vocês ficarem feras na pronúncia também, tá certo? Agora a tia vai explicar pra vocês o homework. Ok? Na próxima página 54, coloquem aí pra te explicar. Tem três números e três cores. Number one. Yellow. Aí onde tiver o número um, vocês vão pintar de amarelo. Number two. Brow. Onde estiver o número dois, vocês vão pintar de brow, que é marrom. Number three. Grey. Que é cinza. Onde estiver o número três, vocês pintam de cinza. Ok? E vão completar o nome dos animais que vocês vão achar. Tem lá. Letrinha A e letrinha B. Completem com o nome dos animais que vocês vão achar. Ok? Na terceira questão, tem três frases. Olhem lá embaixo, na página 54. Tem três frases. Vocês vão descobrir, vou deixar aqui de desafio. Vocês vão descobrir o que essas frases significam e vão ligar para cada animal. Ok? A frase começa assim. Este animal pode... Aí vocês vão descobrir o que é que ele pode fazer e vai ligar. Ok? Cada frase para o seu animal correspondente. Tá certo? E voltem na aula. Escutem mais uma vez como pronuncia os nomes. Prestem atenção na escrita. Tá certo? E fiquem, ó. Pera no conteúdo. Ok? Tô aguardando vocês com o homework para corrigir na próxima aula. Corre. Respondam. Tá certo? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Bye bye. Se cuidem. Até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau, tchau.